Nesta semana, o Lago de Furnas atingiu 762 metros acima do nível do mar, cota considerada mínima e defendida por municípios, empresários e produtores rurais para garantir o uso múltiplo. Com o objetivo de manter o reservatório acima do nível mínimo e garantir a segurança energética e hídrica para o país, evitar alta na tarifa de energia para o consumidor e uso múltiplo, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento do deputado Domingos Sávio e marcou para o próximo dia 6 de dezembro uma audiência pública para debater o tema. O requerimento do deputado, apresentado na última reunião da Comissão, ressalta a importância de que sejam fixados critérios operacionais para que Furnas possa operar o reservatório, garantindo os demais usos da água, o equilíbrio na tarifa de energia elétrica e a segurança energética para o país, o que só é possível com respeito à cota mínima 762 na operação da usina. O deputado ressalta a importância do uso múltiplo para a região de Minas Gerais em relação ao fomento e realização de atividades como turismo, irrigação agrícola, transporte aquático, pesca, piscicultura e também a preservação do ecossistema ali situado. Foram convidados para participar da audiência pública diversos membros dos setores público e privado, como representante do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Águas, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, do IBAMA, do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da União dos Empreendedores dos Lagos de Furnas e Peixoto. Segundo o presidente da Unilagos, Tadeu Alencar, a audiência pública foi marcada em um momento estratégico e muito importante para a luta em prol do Mar de Minas, pois se não forem definidas estratégias e ações a partir de agora, corre-se o risco de perder todo o trabalho que foi construído ao longo dos últimos anos e que possibilitou a recuperação do Lago de Furnas, que conviveu com aproximadamente 10 anos de seca. O presidente da Unilagos também ressalta que será uma oportunidade importante para cobrar o fim do que chamam de disputa pelas águas, que pode se resolver com uma obra que já deveria ter sido realizada desde 2015, na hidrovia Tietê-Paraná, e que foi contemplada com recursos para execução no projeto de capitalização da Eletrobras. A audiência está marcada para ocorrer a partir das 10 horas da manhã do dia 6 de dezembro e será transmitida pelos canais virtuais de comunicação da Câmara dos Deputados.